Muito complicada no brasileiro. Autoriza o árbitro. A bola tá roubada. Paulo Henrique Ganso. Pegaram o Ganso ali, hein? Na hora que ele tocou, sobrou um pé ali no tornozelo do camisa 10 e o Leandro Pedro Voada enviu. Ó lá, tá apontando, ó lá. Na bola esticada pro Alano. Vai encarar a marcação do Marcelo. Carrega o atacante do Goiás. Fez a finta, vai bater pro gol, pro gol, pro gol! 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 Gol do Goiás! Alano! Chamou o Marcelo pra dançar e soltou um canudo no ângulo do goleiro Fábio. Aberto, placar em volta redonda. Veja de novo, o lançamento veio do goleiro Tadeu. O Alano dominou. Traz ali do Lão. Olha o Alano na velocidade. O toque pro Matheus Babici. Cruzar, pode pintar mais um gol. Bola pelo alto. Essa bola passa e vai embora. Eu acho que o Bandeirinha tá dando um impedimento. Mas o Goiás perde uma chance claríssima. Nem dois minutos depois e lamento o Matheus Babici. O atacante do Fluminense. Bola agora de um lado pro outro pra Germancano. A finalização pelo alto. A bola pela linha de fundo perde o desvio, mas não houve, né? Não houve o desvio. Veja de novo. A visão do Keno, a chegada do Keno. Ele podia ter buscado o Ganso, mas na hora que a bola aqui, pelo lado esquerdo, Alano faz a finta, deixa pra trás a finalização. O Sagueiros vai pintar chuveirinho na área do goleiro Fábio. Olha essa bola, o toque de cabeça. Pro gol, pro gol, pro gol! Matheus Babici! Gol do Goiás! Matheus Babici de cabeça no chuveirinho, na cobrança de falta. Olha a cara do Fernando Diniz, cara de poucos amigos do técnico do Fluminense. Com pouco mais de 10 minutos de jogo. O desvio de cabeça, Alano faz o corte. Sobrou pro Marcelo, vai pegar o rebote na finalização, o desvio. Tem escanteio Fluminense. Marcelo ali fica observando. Veja de novo a cobrança do Ganso, finaliza o desvio. Olha o escanteio, toque de cabeça pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Felipe Melo! Gol do Fluminense! Diminui o tricolor das laranjeiras. Na bola parada, na cobrança de escanteio. O capitão do time, Felipe Melo! Sobe mais alto que todo. E o jogo tá legal, vem o Keno, cruzamento. Olha o desvio de cabeça. Dados deste primeiro tempo, jogo movimentado. Em volta redonda, 3 a 1. Olha a entrada do Guilherme, hein? Deixou a perna ali, pegou o André. Tomar cartão. Tá aí o cartão amarelo. Consegue o desvio Keno. Vai sobrar pro Arias o toque. Vai pintar o gol de empate. Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gol! O Marlon é do Fluminense! A dupla de zaga do Fluminense vai buscar o empate dentro de volta. E o VAR vai anotar o gol. Tá anulado o gol em volta redonda. O Marlon comemorou, mandou o torcedor calar a boca, pedir desculpas. E o gol não valeu, Lucas Basílio. É, realmente a reação do Marlon foi até um pouco mais assintosa por conta do começo de jogo, né? Porque a torcida não é... E depois o gol não valeu. Olha o Marcelo, olha a jogada de pé direito. Ele bate, essa bola vai pra fora. Pela linha de fundo, tiro de meta que o goleiro Tadeu vai cobrar. Veja de novo o lance. Olha o Marcelo. A jogada. Alguns torcedores, não sei se é a maioria, traz pro pé direito o cruzamento. Olha o toque. Vai pintar pro gol, pro gol, pro gol. Árias. Gol do Fluminense. É o gol de empate do Tricolor das Laranjeiras. João Árias.